Como sonho, esbarrei em você Como sonho, beijei em sua boca Como sonho, uma coisa louca Me invadia no peito Me invadia, senti Como sonho, a conheci Como sonho, acordei Que teria muito mais o seu amor Teria muito mais o seu amor Como sonho, eu acordei Procurei sem jeito Meus pesadelos continuaram Meus pesadelos todo dia te procuraram Aquele sonho gostoso Aquele sonho gostoso Aquele sonho gostoso Aurel!